Salve, 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 galera! Sejam todos aí muito bem-vindos ao canal. Eu só acho que vocês não estão perguntando. Eu tô no Wester, né? Na floresta, né? E porque eu tô muito lento, vocês vão perguntar. Eu tô fazendo Ligating Cat e Wester. Que é... Que a gente vai ter que fazer... A gente vai ficar rápido. Eu já tô ficando rápido. Tô na forma humana, né? Tô na forma humana. Tem um patinete. É um patinete aqui. Roupa. Choque. Eita, já ficou um pouco rápido. Eu já tô... Saindo pássaro. Já tô um pouco rápido. Daqui a pouco... Daqui a pouco eu vou ficar... Mais rápido que da velocidade da luz. Vocês estão perguntando. Ligating Cat? Que é isso? Porque eu invento um herói chamado Gato Raia. É ele em inglês. Vou virar pra cá. Tem que ir pra minha... Pra minha... O que aconteceu? O que aconteceu? O homem tá aqui... Eita... Você não é muito rápido. Tá bom. Eu não sou muito rápido. Tem que ficar mais rápido. Tem que ficar mais rápido. Do... Através... Nossa! Eu tô um pouco rápido. Eita. Tá na velocidade do play e fugindo da momi, né? Do play e fugindo do hug. Na que sinisque, o hígado, o irmão do angulé... Vou pra cá. Ainda não fui. Tá bom. Ali é minha perna. Eu vou ficar... Que... Que é isso? Eu tô me empate. Meu Deus. Que que é isso? Ai. Boa. Corre. Mano. Oi. Tá vazio. Ela não vai sair do carro. Eu vou... É isso aí. O que que aconteceu? Tá bom. Eu tô muito rápido. Peraí. Deixa eu uma coisa. Eu tô muito rápido. Meu Deus. É pra descer. Ai. Para. Mate. Mate. Vai, pai. Meu Deus. Eu vou me sair aqui. Terá. Tchú, 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 tchú. Daqui. Onde eu tô? Não vai cair. Então faz. Corre. Corre. Meu Deus. Sentei no banco. Peraí. Eu não vi a minha... Relacionada com a tua câmera. Calma eu vou mostrar. Meu Deus. Cuidado. Eita. Tá tão forte isso. Que isso? Sim. Nem fiz... Nem fiz... Olha, uma bola. Eu sou bom de futebol. Driblo. Pegou. Pegou. Passou a porta. Gol. Gol. Porque ele é truque. Eita. Meu Deus. Corre. 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 Gol. Olaço. Olaço. Gente, foi isso aí. Vou terminar correndo. Terminar correndo. E se você gostar... Não se inscreva no canal. Aqui vai... Não. Fininho. E foi. 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 Obrigado.